Sejam bem-vindos ao Coisa da Cacau e no vídeo de hoje nós vamos passar 24 horas na mansão! Oi, eu sou a Luís Cacau e o desafio da gente hoje é passar 24 horas na mansão. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem muitos, muitos likes para a gente saber que vocês estão gostando e querem outros vídeos legais assim como esse, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer e ativam o sininho das notificações para o YouTube mandar uma notificação para vocês sempre que a gente postar um vídeo novo e nos sigam nas nossas redes sociais. Então gente, vamos começar. A gente vai tomar banhinho, escovar o dente, botar o pijama porque já está tarde, já é noite. Gente, nós vamos entrar agora 10 horas da noite e só vamos sair... Às 10? Às 10 horas do dia seguinte. Eita, será que a gente vai conseguir? Eu vou! Hum, mas antes eu quero mostrar uma coisa muito legal que nós fizemos aqui com a casinha, o upgrade. Uma renovação na moção para ficar mais divertido, mais legal, né? Esse desafio, olha só, olha só, olha só, tã-nã! É isso aí, gente! Colocamos... Telhado! Conseguimos colocar um telhado, olha só! Será que vai ficar escuro? Não! Tem mais uma novidade, não é? Tem uma novidade dentro da casinha! Vamos mostrar agora? Vamos! Ou só depois? Hum, acho melhor depois, quando a gente entrar na casinha. Bem... É? É, para fazer suspense para o pessoal. Ah, fica aí, gente, até o final desse vídeo. O vídeo está muito legal, vão ter muitos desafios dentro do desafio. É... Porque, gente, né, 24 horas, tem que ter muita coisa legal para fazer aí dentro dessa casinha. E depois que a gente entrar, a gente só sai com 24 horas. É... Então, vamos lá! Cada uma vai pegar uma bolsa, vai colocar o que precisa para passar 24 horas. Desafios, brincadeiras, muitas coisas aí dentro, comidinhas. Ops, comidinhas não! Só algumas, né, geladas, porque nós fizemos um vídeo abastecendo, né? Abastecendo a nossa cozinha, a nossa dispensa, a nossa geladeira. Se vocês não viram, a gente vai deixar aqui em cima, aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo. Exatamente, ficou muito legal. A dispensa já está abastecida, que nós já fizemos isso. Nós vamos pegar água, né, lençol, algumas coisas que vamos precisar. Vamos lá! Já estamos prontas! Como assim? Olha só, pessoal, isso está muito estranho. Olha o tamanho da mochilinha da Lu. E olha o tamanho da mochilona da Laura. Por que isso? Você não sabia, não, que para ficar mais legal você, mamãe, tem que ir? Como assim? Você vai participar do desafio também. Ai, meu Deus! Então tá, né? Pois eu também vou pegar algumas coisas para complementar. Eu quero saber só o que vocês botaram nessa bolsa aí. Então, vou pegar mais alguma coisa e a gente vai já entrar na casinha. Vamos mostrar para o pessoal? Ah, é? As novidades da nossa casa. Então, peraí. Olha só! A Lu vai desligar a luz e vocês vão ver o que tem de legal nessa casa. Eu acho que vocês já conseguiram ver. Alguém aí de casa já percebeu? Eu meio que dei um spoilerzinho, mas vamos lá. Um, dois e... Desliga a Lu! Olha aí! A casinha tem sua própria luzinha. Tem um LED muito legal lá dentro. Olha só, gente. Muitas novidades na nossa mansão. Então, vamos lá, né? É! Acende aí de novo. Já já a gente desliga. Na hora de dormir a gente desliga. Então, peguem aí as bolsinhas de vocês. Vocês estão esquecendo de nada, não? É, gente. Estamos esquecendo. Olha só! Água, né? Água! Não pode ficar sem água. Tem bastante gelinho aí dentro. Depois a gente só dá um jeito de repor. A produção vai repor a água pra gente. Tem gelo, não é, mulher? Pra ficar bem geladinho, porque é a noite toda. Amanhã a produção vai abastecer a água geladinha pra gente, porque a gente não vai mais poder sair. Então, vamos lá. Eu vou levar a minha. Vamos? Vamos? Pode ir. Vamos lá, entra. Força! Quem mandou você pegar minhas coisas? Força! Oi, gente! Vai, mulher! Pera que tem minhas coisas e essas coisas aqui. Pois é. Então, um, dois e... Valendo! Não podemos mais sair. E eu ainda tô aqui. Depois que eu entrar, não pode mais sair. Ok. Só, a gente já tirou as coisas das nossas mochilas. Nós trouxemos roupas, brinquedos, jogos, laços, escova de cabelo, algumas coisas para cumprir desafios, espelho. As meninas já estão aqui na cama. Entendi. Olha só, a Laura trouxe um livrinho pra gente contar a historinha. Eu tô aprendendo a ler com esse livro aqui. Olha que legal. E a gente tem que ler uma historinha antes de dormir, não é? Que legal. Então, acho que já estamos ali. Mas eu não vou conseguir dormir aqui com vocês. É muito apertado. Então, dorme no sofá. É, a sala é ótima. Eu vou arrumar ali minha cama aqui na sala. Meu sofá cama. Também, a sala é bem confortável. Acho que dá pra você dormir bem confortável. Bem legal, não é? Então, eu vou aqui armar minha cama aqui na sala, mas deitem logo. Vamos logo se organizar aqui pra dormir. E eu conto já essa historinha aqui pra vocês. O barulho se repetiu e quando percebeu, Puxa estava caindo daquela árvore bem alta. Puxa vida, disse Puxa. Ele sacudiu a poeira do seu corpinho. Puxa teve uma sensação familiar. Sua barriguinha fez mais uma vez barulhinho de fundo. Você de novo, disse Puxa. Tenho que pensar em outra maneira de pegar o mel daquela árvore. E pensava, ele cantava uma canção. Olha só. A Laura já dormiu no... Então, eu também vou me deitar, certo? Aqui no meu canto. Olha só, gente, que legal. Que aconchegante. Que tá essa casinha? Aqui, uma volta. Eu vou dormir bem aqui. Já ajeitei meu canto, ali meu lençol. Eu estou aqui na cozinha, no melhor lugar. Olha só que legal. Olha só. Então, boa noite, pessoal. Até mais tarde. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom dia. Acabamos de acordar. Agora a gente tem... Cada uma tem dois minutos pra ir ao banheiro. A gente precisa escovar o dente, né, pessoal? Ficar assim, 24 horas não dá. Sim, não é tão 24 horas porque já passou uma noite. Mas a gente tem dois minutos começando de agora. A gente vai ao banheiro e volta já. Já escovamos os dentes. Agora vamos trocar de roupa. Porque a gente não vai poder ficar de pijama. E vamos pra cozinha, pra preparar o nosso café. Vamos? Vamos. Coragem, pessoal. A noite foi tranquila? Foi. Foi confortável? Foi não, Laura. Pra mim foi a sala ali. Meu sofá, a cama tava delicioso. Aqui também tava muito bom. Nem fez calor porque tava chovendo. Gente, choveu a noite inteira. Aí tava frio. Então vamos lá. Trocar de roupa e preparar o café. Roupinhas trocadinhas. Só falta ajeitar o cabelo agora, né? Mas vamos lá tomar nosso cafezinho. Vamos. Olha só, gente. Aqui nós estamos na cozinha. E nós trouxemos água. É bastante água. Temos toda aqui nossa comidinha. Vamos fazer aqui bisnaguinha. Aí tem tudo aqui. Leite, café, mescau. Como a gente não pode sair, olha só. Uma cafeteira. Aí eu coloquei aqui uma tomada, uma extensão pra poder ligar. Pra poder ligar a cafeteira. E aqui tem isopor com as nossas comidinhas. Ó, isoporzinho. Dentro do isopor tem gelo. Gelo dá pra ver. Vou tirar aqui pra vocês verem depois. Pra poder conservar, porque, né? Geladeirinha é de criança, né? É de brinquedo. Então, nós vamos tirar aqui e vamos começar a fazer o nosso cafezinho. O cafezinho já está pronto. E olha só a nossa mesa posta. A gente tem aqui queijo e presunto, requeijão, nutella, achocolatado, leite, açúcar e nossas bisnaguinhas. Nossas bisnaguinhas já vieram cortadas. Nós já trouxemos pra cá cortadinhas, né? Pra evitar aparecer faca. Queijo e presunto também a gente já cortou, deixou no ponto, no tamanzinho. Pra não ter esse problema aí. Nós trouxemos também nos potinhos aqui, né? Chocolatado, leite, açúcar, tudo pra gente poder não precisar sair. E os nossos... Tudo descartável. Que aí depois a gente só coloca aqui na porta da casinha. Que a produção... E a produção vem recolher pra gente não precisar sair, né? É. Agora a gente vai começar a montar. Aqui o nosso... Lu vai começar a montar aqui o dela. Pega aqui com colherinha assim. Coloca aqui no teu... Vamos... Você quer, Laura, bisnaguinha? Você não quer que colherinha? Gente... A produção trouxe o dadal da Laura. Foi cedo. Ela tomou dormindo antes de acordar e voltar a gravar. Então ela já está de... Varguinha C. Varguinha C. Eu vou ver. Gente, a gente está muito chique. Beleza. Porque a gente tem cafeteira. Pois é, mulher. A gente está muito chique, não é? Olha, gente. Que fofinho. Olha que legal. Minipão. Minipãozinho. Então vamos aqui preparar nosso café. Servidos, pessoal. Agora que nós já tomamos nosso café, vamos brincar um pouquinho. Eu trouxe aqui, olha só. Vamos fazer o desafio das três cores mini. Olha só. Aí a menininha do filme cresceu uma fera. Tornei red. Né? Vamos lá. Aquele do panda vermelho. E as nossas canetinhas vão ser essas aqui. Canetinhas mini também. Olha como elas são fofinhas. Tem essa cor. Olha só. Então vamos lá. Vou embaralhar aqui, Lu. Coloca a mão aí na... Vê dos olhos da Laura. E a Laura vai escolher aqui as cores. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Estou tampando bem. Não está vendo nada. Eu vou tampar melhor. Mais uma. Vai. Vou tampar melhor, gente. Também acho. Mais uma. É. Não tem muito... Mas eu acho que vai ficar bem legal. Laura tirou azul, rosa. E qual foi a outra? Verde. Verde. Agora, Laura vem dos olhos da Lu. Vou embaralhando aqui. Vai. Tira aí. Ai, só vai... O que vai sobrar pra mim? Preto, 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 preto. É. Ficou mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. As cores da Laura são as mais bonitas. Agora, né, vou tirar as minhas cores. Não vou olhar. Deixa eu olho, mamãe. Pera aí. Como é que a gente vai fazer aqui? Pera aí, pera aí. Laura vai segurar pra mim. Lulu vai vendar aqui os meus olhos. E eu vou tirar as minhas cores. Ai, o que será que eu tô tirando aqui? Uma, duas... Cadê, Laura? Aqui. Três. Tirei? É. Tirou. Cadê a outra? Tá aqui. Não foi tão ruim. Olha só o que foi que eu tirei. Verde, preto e azul. É azul? Gente. Azul. Gente, pra... Agora... Não é roxo, não? Parece. Parece azul. É azul. Mamãe, pra pintar o cabelinho, ele pode ser esse pretinho aqui. É? É. Então, vamos lá. Vamos começar a pintar. Bem lindo. É só aqui a da Lu. Hashtag Laura, gente. Hashtag Laura. Hashtag Laura não. Hashtag Luisa. Hashtag Luisa. Hashtag Laura. Porque aqui, ó, tá parecendo uma máscara de heroína. A minha eu já comecei a pintar aqui, olha só. Aqui, ó. Tá momenta ainda. Gente, aqui tá parecendo uma máscara de heroína. É, uma máscara de heroína. Gente, acho que ela copiou. Mesma cor do ovo. Só muda, então essa não fica. Vai sair. Tá ficando bonito, meu. A Laura já tá quase terminando. Já? Eu tô fazendo umas... O desenho é bem... Ele tem muitos detalhes do lado, mas a gente vai considerar só a bonequinha, tá bom? Tá bom. Olha só, terminamos. Esse aqui é o da Laura. Da mamãe. E esse é o meu. O que vocês acharam? Ficou legal? Gostei de todos. É pelas cores, né, que a gente tirou. Eu acho que ficou bem legal. Hashtag Laura. Hashtag Laura. Hashtag Mamãe. Hashtag Luísa. Hashtag Luísa. Eu achei muito legal. Hashtag Laura. Aqui, ó. Aqui tem batom. O que a gente vai fazer agora? Vamos descansar um pouquinho e já tá quase na hora do almoço, né? A gente acordou tarde, tudo. Então vamos já se preparar para fazer o nosso almoço. E como vai ser o nosso almoço aqui na casinha? Como a gente vai fazer? Eu já sei. Então, né, a gente se vê na hora do almoço. Já estamos aqui na cozinha para preparar o nosso almoço, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Como a gente não pode sair, tinha que ser uma coisa prática. Olha só. Copa do doce. O da Lu vai ser o da Bolognesa. O meu vai ser o de Aksoba. E o da Laura, de Galinha Caipira. Esse aqui é o mais fácil de fazer, né? Aqui na casinha, que a gente não pode sair. E aí, como precisa de água fervente, nós vamos usar a cafeteira. Vamos esquentar aqui. Já tá esquentando a água. E vamos colocar aqui no nosso copinho. Conforme diz aqui na embalagem, como é que tem que fazer. E aí, vamos almoçar. Vamos abrir todos aqui, colocar água quente. Já já a gente mostra para vocês como que ficou aqui o nosso almoço na mansão. Nosso almoço aqui já está pronto. Olha só que delícia. Tem pundinho de leite e chocolate de sobremesa. Pundinho de leite e chocolate de sobremesa. Quem vai comer tudo? Eu! Não é uma comida que a gente costume comer, né? Não é costumeiro a gente comer esse tipo de macarrão. Mas aqui no desafio, tá delícia, não é? Conseguimos fazer com água quentinha. Sem precisar sair da casinha. Até rimou, ó. Então, vamos almoçar. E voltamos já. Ai, todo mundo de barriguinha cheia. Bateu a preguicinha agora, não foi? Uhum. É. Pessoal, vocês costumam dormir depois do almoço. Aqui a gente não dorme. Então, sabe o que eu pensei? Vamos fazer a unha? Fim! Mas... Ficou desafio. Que desafio? Desafio. Quem pintar melhor? Quem pinta melhor a unha? Eu vou pintar melhor. E ando? Vamos pintar a unha. Vou pegar a unha. É hidratado, gente. Eu trouxe o kit manicure pra cá. Vamos pegar a unha. Vamos lá. Olha só. Aqui o nosso kit manicure. Aqui são meus esmaltes. Olha só os esmaltes da Laura. Que cores mais lindas. Tem de glitter. E com glitter. Gente, e aqui são os esmaltes de criança. Aqueles que saem com água. Que saem depois que passam. Passam dando assim e eles já saem. Né? Porque não pode colocar esmalte de adulto na criança. Não é legal. E eu não sei qual que eu vou pintar ainda. Mas vai ficar bem lindo. Que eu sei que você se garante. E a Lu? Esses aqui são os meus esmaltes. As cores dos meus esmaltes. A Lu já pode usar esses aqui. Mas eles também são quase pra criança. Do Frozen. É Frozen. Now United. Mas enfim. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Eu não faço a mínima ideia de como eu vou pintar ainda. Gente, eu queria ter de glitter. Ai. Não tem nem um neonzinho. Nem um com glitter aqui, né? Um cintilante. Eu já medo com você e o meu esmalte. Aí a gente vai ver se vai pegar nesse daqui, né? Então vamos lá. Vamos começar a pintura. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, vocês acham que isso daqui é verde escuro ou é verde... Não dá pra ver direito porque por conta da luz neon, mas é um verdinho bem clarinho, acho que é verde mar, porque tá muito clarinho. Então ficou assim as nossas unhas. E agora, qual a próxima atividade que a gente vai fazer? Vamos jogar um jogo? Vamos! E nós vamos jogar o jogo de tabuleiro da Luca. Pessoal, aqui tem os jogadores, tabuleiro e as cartinhas. Vamos lá, começa. Quem começa? Quem começa? Eu. Você? Vai. Quatro. Pega seu bonequinho. O bonequinho é este aqui. Vai. Os jogadores são pandinhas. Um, duas, três, quatro. Uma cartinha. Quando cai nessa casinha de pandinha, pega uma cartinha, tá bom? Eu nunca. Fale algo que fez para andar uma casa. Eu fiz. Não, fale algo que nunca fez para andar uma casa. Uma coisa que você nunca fez, Laura. Costurar. É isso. Então, onde? Eu só que essa, né, gente? Eu não posso costurar. Costurar. Vai, Laura. Bora pro fim. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nada. Agora é mamãe. Agora é mamãe. Vamos lá. Ah. Não, não dá com a minha casa, senha. O meu jogador. Vai, Laura. Três. Um, duas, três. Gente, vou castar. Alegria. Muitos pandinhas te esperam para gravar. Pão de uma casa. Tchau. Meu filho. Um, dois, três, quatro. Nada de novo. Três. Três. Um, dois, três. Vez. Bugada. Seu vídeo foi editado sem áudio. Edite novamente. Volte uma casa. Ai, que feio. Eu gostei. Vai, Laura. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A Laura só tira de fundinha. Bugada. Alguém passou atrás de você enquanto você estava gravando. Volte uma casa. Ok. Já voltou. Minha vez. Três. Um, dois, três. Tá por aí. Arranã. Deixa eu derrubar a Laura. Estamos juntas. Agora vem da mamãe. O que será que vai ser? Três. Um, dois, três. Nada de cartinha. Vai, Laura. Esse jogo é muito legal, gente. Vamos continuar jogando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Nada. Nada. Estamos aqui na cozinha. Porque chegou a hora muito deliciosa. No lanche. Aqui tem uvinhas e maçã. Não, não é ameixa. É ameixa, ameixa. Frutinhas, né? Só coisinhas saudáveis. E aqui nós temos batatinha. E na nossa geladeira. Será que ainda está gelado? Com um pouquinho aberto. Ó, gente. Pra conservar os alimentos aqui dentro. Nós trouxemos no isopor. Dentro do gelo. Pra gente não ter que sair, né? E também não ficar tomando nada... Quente. Quente. Olha só. Gelo. Gelo aqui dentro. E aqui tem um suquinho de uva da Lu. Coloca aqui na mesinha. E um leitinho fermentado. Tipo Yakult, né? Dos Minions da Laura. Ai, gente. Foi legalzinho, né? Que legal. Coloca aqui. E vamos lanchar. Coloca lá o isopor. Esse aqui já foi. Mas ali embaixo tem outro isopor também. Com a nossa janta. Queijo e presunto também estavam ali dentro. Do café a gente nem mostrou. É. Mas, né? Tudo pra conservar. Tudo dentro do gelo. Pra não ter problema. Pra gente comer tudo. E vamos ao lanche. Vamos agradecer ao Senhor pelo nosso lanche. Papai dos céus. Obrigado. Mãe, cadê esse nosso lanche? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lanchar. Quem vai comer frutinha? Ai, como vocês são... Mamãe, como é mais saudável, né? Vou frutinha. Vamos dar o exemplo. Vamos comer frutinha. Um ovinho, um ovinho. Ó. Delícia. E tá bem docinho. Tá fazendo lambança, não é? Tá. Gostoso aí o lanche? Uhum. Muito da alícia, Laura. Isso daqui é o gosto e igual da minha patrulhanina que eu sempre tomo, que a mamãe vai botar no lanche. Lanche da escola, não é? É. Beleza. Vamos terminar de lanchar e voltamos já. Enquanto tem um aqui fazendo tiktok, a outra está onde? Lendo o gibi. Pessoa do cebolinha. Show. Dá oi aí. Oi. Dizem rola. E aí, vamos passar o restante da tarde, que vai já já quase chegando a hora de mais uma atividade. Que atividade? Vamos pensar em alguma coisa bem legal. Meninas, a gente tem direito a pedir cada um alguma coisa pra produção se a gente tiver esquecido. Como a gente não esqueceu de nada, então a gente não vai pedir. Alguém esqueceu de alguma coisa e vai pedir pra produção? Ei, eu quero fazer tarefa, então a gente precisa sair. Então, cadê minha mochila? Você vai pedir a sua mochila pra produção? Sim. Porque você esqueceu, não é? Produção, me dá minha mochila. Ok. Vai, vem aqui e recebeu todas as coisas aqui, papai. Fica aí, tu não pode sair, não. Nada. Agora vamos fazer tarefinha. Senta aí, vai fazer tarefinha. Vida de YouTube não é fácil não. Não, tem que estudar. Vamos tirar aqui um minutinho pra Laura fazer a tarefinha dela. Ela é muito linda. É muito linda, não é? Tem que fazer a tarefa, né? A Lu, como já fez a tarefa dela antes de vir pra cá, foi ali pro quarto terminar de ler o gibi dela. E aí, agora nós vamos fazer tarefinha. Coloque... Não. Acho que não. Vamos lá. Olha só que lindo. Vamos lá fazer um pouquinho da tarefa da Laura. Voltamos já, já. Estamos com vocês. Hã? Como é que é? Enchamos com Flávio. Vocês já querem jantar? Mas quem são vocês mesmo? Fofinho do irmão. Já tá na hora da janta. Já vamos acabar o nosso desafio. Nossa, que legal. Então vamos vir pra cozinha. Então vamos aí. Vamos ter que sair da casinha depois da janta. Podem ficar brincando. Vai dormir aqui de novo? Eu queria. Nossa, senta aí então. Vamos jantar. O que é que a gente vai comer? Porque assim, gente, a gente não costuma jantar. A gente só faz lanche, não é? É. Então vamos ver o que é que ainda tem aqui. Eita, tá equilibrando. Vamos ver o que é que ainda tem aqui na nossa dispensa, na nossa geladeira, que a gente possa fazer a nossa jantinha. Tá com soninho. Tá com soninho. Tá quase na hora já, né? Então vamos lá. Vê aí o que é que a gente tem. A gente tem aqui biscoito. Biscoitinho. O que é que tem pra acompanhar esse biscoitinho? Vamos ver aqui na geladeira. Biscoito de pizza. É difícil. Tem requeijão. O requeijãozinho que a gente usou no nosso café da manhã. Delícia. E agora? E pra beber? Vamos olhar. A gente vai se engasgar. É. Vamos ver o que tem dentro aqui do nosso jantô. E vamos usar chocolate. E de morango. Então coloca aqui na mesa. E vamos, né? Vamos ajeitar aqui na nossa mesa, pessoal. Ficamos bem servidos. Olha só. Já tá tudo aqui. Então vamos lá. Lulu vai tomar um alpino. Eu vou tomar o chocolate, o Nescau tradicional. E a Laura, um de moranguinho. Já tá tudo aqui. Do coelhinho. De moranguinho. Então vamos lá. Que delícia. Fica um pouquinho de requeijão, né? Um requeijão, Laura? Passa ele no teu biscoito pra ficar uma delícia. Ficou? Gostoso? Então vamos lá. Vou abrir aqui tudo pra gente fazer o nosso lanche. É um jantar lanche, lanche e jantar. Alguma coisa parecida com isso. E esse foi o nosso desafio. Eu gostei bastante passar 24 horas aqui na mansão. Foi muito divertido. Muito top. Muito bom, né? E essa casinha é muito confortável. Trouxemos tudo, coube tudo. E a gente ficou aqui e foi muito legal. E se vocês quiserem desafios diferentes, divertidos, assim como esse, deixem muitos, muitos likes, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.